Eu tenho mais o que fazer Tô encanado, porque armou isso comigo Tô pirado, revoltado Não vou ser mais um ombro a mim, para aí Para, 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 tá louca Tá tudo errado, fica longe da minha boca Para sua casa caiu de vez Eu sei do seu passado, você faz tudo errado O amor tá acabado, eu já tô cansado Da sua estupidez, eu tenho mais o que fazer Será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou E só você não viu Sua casa caiu de vez